. Impedir seu carro emprestado aí para... Meu? É nosso carro. Ah, sim. Passou viagem. Isso mesmo, nossa. Tem que estar até cheio. Ah, agora eu vou lá e volto. Então tranquilo. Rapaz, o carro está bom. Só tem um problema. Você acabou de relar ele aqui, ó. Não. Eu peguei agora a chave. Pois é, mas relou em sua mão. Aí eu queria que você mandasse... Ó, deixou no sol. Tu deixou no sol, meu carro? Não, já estava aqui. Eu peguei agora. Eu sei, mas estava em sua mão. Aqui. Aprego o adesivo é nojento, velho de venda. Isso aí não foi eu não. Que não foi, estava em sua mão não, Roberto. Não, que eu acabei de pegar a chave. Olha aí, ó. A placa velha é solta. Não, Roberto. Aí ficou de... Ó, ó. Não, Roberto. O carro tem que ser mais veloso com as coisas alinha. Não, não fiz nadinha. Ué. Vem cá. Seu irmão, acabei de pegar a chave do carro. Essa pena aqui deu a ouvir a rádio. É dura para subir, ó. Mas eu nem mexi em nada disso. Não, Roberto. Você não mexeu, mas... Esses problemas aconteceu com o carro que estava em sua mão aí, ó. O carro não pode fazer um negócio com os carros além deste jeito não, Roberto. Ó, porque tem quebrado velho aqui. Topou numa... No que? Numa vaca. Não, então vamos não, seu parceiro. Não, não. Agora você vai que eu vou lhe vender esse carro porque você já bagaçou ele. Né? Então, 35 mil. Hã? A primeira parcela. As outras 10 nós divide aí, tá? Não. De 35 mil cada uma. Não, eu vou de pé mesmo lá buscar as coisas. Não, quebrado. Estão rumo para o carro. É aqui, serval. Barrafo? É. Qual é a minha metade aí? Eu sei que tem uma parte vir aí. De que? Eu sou mais idiota não. Você acha que eu sou idiota? O senhor tá me levando? Eu pego ver. Carvala aí. Carvala. 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 Ei, mas ele não sabe, servalmar, que daquele cogo para frente é do Chico Bala. Ele não sabe isso. Não, lá eu não quero mexer não. Quero mexer para cá. Aqui é meu. Eu quero minha metade. Não tem, não. Aqui é o seguinte. Olha. Cadê a Tia Picaria? Roberto, não era assim, Roberto. O que foi? Só vai dar minha metade ou não vai? Te falaram alguma pilera na rua? Que tu zangou? Vou ver se como tava você. Mar. O que é, Roberto? Nós estamos pra onde? Trabalhar. Aquela empreendedora que o senhor falou, é? Sim. Nós temos que entregar o serviço pro Caba hoje. Descarregar dois caminhões de tijolo. Mas nesse sol quente, é, Sarmar? É. E respirar o que? No sol, meu amigo. Pião tem que sofrer. Ficou quanto pra cada? 600. Hum. Que o senhor vai passar só depois a parte, né? Porque eu já gastei. Aí quando tu terminar eu vou te levar lá, quando terminar tu me liga. Que eu vou te buscar. Eu. Hein? Fazer um desafio com o Toim. Tem que morder um pedaço grande desse limão sem fazer careta. Eu vou começar, Toim. Mete aqui no sal. Pelou no sal. Não fiz careta. Nove anos. Tô vez, Toim. Tô vez, Toim. E dinheiro? Ganhei! Já ganhei! 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 Já tá bom! Fez carafeira! Já acabou, Toim. Não! A cara dele é assim mesmo. Hein? Eu acho. Mas é mesmo. Vai gostar dele demais. Sério? Sobre meu. Macho! Macho igual a tudo sim. Se ele agarrar no teu pescoço aí minha filha, eu tenho a dó. Ai, pois eu gostei desses. O Roberto conhece ele. É, conheço. É boa gente, ele. Gente boa, tá solteiro, quer uma mulher pra ele fazer uma família. Ai, pois já tô animada, eu quero muito. Não, fala as características dele aí. Olha, ele é vaqueiro. Aqueles, aqueles vaqueiros bruto, bruto. Que só vai na... Ai, eu amo. Só vai na cidade uma vez, mano. Ai, meu Deus. Olha ele aqui, ó. Senta aqui, meu filho. É essa? Eu lhe dei saúde. Sente aqui, mãe, a mulher. Conversa mais ela. Quem é ela? Quem é ela? Ele acha que tu quer com essas coisas? É um psicose. Pá! Raiane, é. Conversa com ela. Conversa com ela. É esse aqui que é o sobrinho? Sobrinho meu, não é Roberto? Esse rapaz aqui. Ele tem seis filhos fora do casamento. Seis? É. Sem útero. Não, pois tu fica com teu sobrinho, meu irmão. Que eu não quero não. Deus, ele é mais mulher do que eu. Que isso? Essa raça falando isso pra mim aqui, gente. Ah, pelo meu Deus. Ah, você quer um homem? Terminei a diária de hoje. Eu quero receber. Só amanhã? Não, mas que eu falo que era todo dia. Eu já terminei, cavei tudo lá. Eu já gastei. E aquele ouro que eu achei de manhã pra medir? Eu já gastei. Amanhã tu vem que tu recebe, pô. Dá de ser beijo. Vou levar esse menino daqui pra mim. Não. Vem, anda. Não. Um carinho. Não. Eu te pego a bicho. Ah, tia Marque. Não, Roberto. O que foi, Roberto? Que tu parou o serviço? Cortei meu pezinho, seu irmão. Ai. Que foi? Cortei aqui no Monte Serra. Só esse ranhadinho? Tem que me levar pro hospital agora. Eu não vou levar. Eu sou ambulância? Não. Eu sou meu patrão. Só tenho que dar um jeito. Não. Eu sou patrão. Não é pai, nem médico, nem ambulância. Termino o serviço. Remédio é terra. 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 Pronto. Ai. Meu pezinho. Não. Essa desgança está chorando. Olha a cara redis chorando. Meu raporto do hospital. Pega. Não. Pega, pega. Vai terminar o teu serviço. Em 84. Aqui em Porto Nacional. Não era a cidade grande que hoje não era. Só um povoadinho. Quem botou o nome Porto foi eu. Que eu gostava desse nome. Rapaz. Tava tendo uma praga de alienígena divino. E derrubando plantação. E matando gado. E a prefeitura endoidou. Prefeitura de Porto. Como é que nós vamos fazer esses alienígenas. Porque não tinha nem. Não passava nem na televisão nessa época. Sobre alienígena não. Aí o prefeito chegou e falou. Quem é os cabas mais valentes que tem aqui em Porto Nacional. Mandaram chamar eu lá em casa. Aí junto aquela turma. Oito a nove cabas. Não tinha medo de nada. Para esperar esses bichos. Na hora que eles aparecessem nas plantações. Era para meter fogo. Sem dó. Era autorizado por a prefeitura. Rapaz. Aí lá vai nós. Esperar um dia. Ficou três numa plantação. Três na outra. Três na outra. Aí lá. Aí onde eu estava. Estava eu. Jacó e o Manoelia. Rapaz. Pensava que não. Ia dando mais ou menos três da manhã. E nós não tinha nem piscado o olho. Esperando. Que nós tinha uma sede de matar esses alienígenas. Estava acabando com nossas plantações. Rapaz. Deu três da manhã. Aquele bichão. Não tem barulho nenhum de motor. Descendo assim ó. Cada alienígena. Um maior do que o outro. Com as foices nas mãos. Eles derrubaram as plantações de foices. E mataram o gado também com foices. Eles tinham as foices. E desceram. Rapaz. Ele estava assim. Descendo por uma luz. Essa luz. Ela. Sobe a pessoa e desce. Começaram a descer. O Jacó queria. Calma calma. Espera aí. Espera aí. Eles desceram. Que eles vão ficar acuados. Aí eles desceram. E começaram com as foices. Tchá. 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 Onde nós olhávamos. Descendo. Descendo. Aí eu emendei logo um nos peitos. Quando a garrão chegou. Pegou nos peitos. Ele caiu. E os outros já se apavoraram. E eu. Nós só. Tchá. 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 Dchá. D. 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 E hoje os cabos dizem que é mentira, mas a minha experiência está aqui, assinada na carteira por a Prefeitura de Porto Nacional, assinada e carimbada, eu era autorizado a matar alienígena na época, e assim nós salvemos a cidade dessas pragas, que são as pragas.